2. 3. 5. 6. 7. 8. Aí você fala em uma ordem ou em um barulho, e você fica em uma ordem. Mais ou menos, E você pega o poder com a micro. O que eles querem? É o deplaior. Deplaior significa... Dois números. Gostado, dizemos que o deatar é um monitorado em uma ordem. Deplaior? Deplaior. Aqui, elas falam, eu não sei. Aqui, eles vão dançar os meus amigos. Eles vão te chamar, os meus meus amigos, os meus amigos, Günha se formam Ooh willem ser devido a teoria Um, dois, três, ou iguais Faz de uma equa... Devemos assume o que não faz a torso Calmamente É que se vê a pele da sua책 à esquerda Não confonde a Stelle de ter objetivos Mas aなる sua voz é sobre todos os corpos Tudo em que isso fica mais commercial Alguma chama de complexion Alguma chama deai Os melhores falam kinhar dizagüel O que é que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? A minha casa. A minha casa e como eu costei? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Total 100. E todo mundo estava saindo? Em 1 e 2. Os meus amigos estão aqui O que é isso? E aí, o que você quer dizer? Antes de nós passarmos o link para você, eu só vou dar um comentário П��haus Vamos vir muito tempo! A gente responde classifico, e não passamos em fluxo Vocês sonham? Eu estou fazendo em profundidade? Eu estou e assim para a gente na sua própria��ação Estou aqui, tem de forma que não está na sua mente Você gostaria? Como é que você gostaria? Você gostaria? Ou, não. O que o que o que o que você faz faz, que você faz bem. Sabem que estamos aqui uma coisa que vamos às 6 reais, e você faz 3 6 reais, então isso diz, ou não? Ou não. Quem você acha que o total é 3, ou não, a pessoa que não pega 3, mas ela diz que uma pessoa que diz 6. Isso diz, não é? Então é... Isso é 5, que diz 6. Mas por exemplo, o que você faz aqui, O que é que é que é que é? O que é? O que é? O que é? A, vocêious? O que é? O que é? O que é? O que é? hoje a hora Aância à Земl, que você executa a Youtube. Uhas? Um dito que vocês dizem que nos oferecem mais um thyroidão não, você Nexta e destem 200 dias? E aí, um gostoso para que você tenha gostado ainda. А eu tenho um no qual é a sua expressão. A verdadeira para que a gente tenha gostado. Para que você tenha gostado a imaginar em torres vocês, a uma palavra para realmente a smartphones. Onde está o cine, é? Um. Onde está o trabalho que brilhe em que você quer? Isso é coisa que você quer, então você quer ser uma coisa e você quer. Você vai mudar agora só para você e eu não me lembro. Você vê, você sabe, eu não me lembro? Você sabe? 2. 3. Dê 3. 2. onde tem! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Uma coisa mais forte sobre o que é que é uma coisa que as pessoas se envolvam. Quando o grupo nas novas, com as ruas feitas, quando a gente conversa, para ter as ruas feitas e as ruas feitas. Quando a gente vai fazer uma coisa, nós temos uma estrutura, e uma coisa que nós nos impedimentos, quando nós temos uma estrutura, há um pouco que nós temos um grupo, O que é o que é o que é?